E falando em câmeras de segurança, olha só, essa aí de uma residência flagrou o momento em que um homem invadiu uma casa e fugiu levando uma bicicleta durante o início da noite do último domingo. Olha aí, essa é a bike e a gente tem imagem também, percebam vocês, tem um veículo parado na porta, o suspeito ficou por mais de meia hora sentado na calçada. Olha lá, o rapaz, ali ele já pula com a bicicleta, ele levanta, pula o muro da residência, permanece alguns minutos dentro da casa e depois ele sai na maior tranquilidade. Assim que a vítima percebeu o furto, o primeiro ato da pessoa é ligar na polícia, infelizmente também ninguém foi encontrado até o momento, a bicicleta também não foi recuperada. Obrigado. Obrigado.